A polícia apresentou hoje o integrante de uma quadrilha especializada em roubo de veículos aqui na capital. O grupo foi surpreendido depois da investigação de assalto, onde a vítima foi baleada nas pernas. Houve troca de tiros com a polícia. Um assaltante morreu e outro foi preso. Na delegacia, Jefferson Corrêa de Souza foi reconhecido pela vítima, que levou os tiros nas pernas. Nas imagens da câmera de segurança, a mulher aparece no chão depois de ser atingida pelos tiros, enquanto uma amiga pede ajuda. O delegado disse que ele agiu por maldade. Acreditamos que os disparos que foram efetuados pelo Jefferson foi por pura maldade. É razão pela qual estranhamos essa participação dele tão incisiva nesse fato criminoso. O crime foi no mês passado e o veículo, por enquanto, não foi recuperado. Segundo a polícia, Jefferson Corrêa de Souza agia com mais outros comparsas. Durante a prisão, houve troca de tiros. As informações que foram até então levantadas pela equipe de investigação dão conta da participação de quatro pessoas. Um que conduziu o veículo de apoio, o outro sujeito também que estava auxiliando na empreitada criminosa, e o Jefferson e o Gabriel que veio a óbito na ação policial na tarde ontem. Jefferson já tinham duas passagens pela polícia e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e roubo majorado. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição da justiça. Um detento de 36 anos foi espancado até a morte dentro de uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino 1, na BR-174. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. O caso aconteceu no início dessa manhã. O detento Rogério Belen de Sá, de 36 anos de idade, foi morto no CDPM 1, masculino, localizado na BR-174. Segundo informações, ele teria sido agredido por outros presos na própria cela. Uma equipe da Humanizare, que trabalha na unidade, chegou a socorrer Rogério, mas antes mesmo dele chegar na unidade hospitalar, na Delfina Aziz, ele acabou vindo a óbito. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou ainda que Rogério já estava preso há um ano e ele teria sido preso por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. A Secretaria de Administração Penitenciária informou ainda que a direção do CDPM está apurando os fatos que levaram à morte do detento. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar pelo exame de necrópsia. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Cinco toneladas de drogas foram incineradas hoje em Manaus. A maioria é maconha do tipo skunk que foi apreendida em operações nos rios do Amazonas. A incineração foi nessa fábrica no Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só no ano passado, mais de nove toneladas foram apreendidas. Ao todo, cinco toneladas foram incineradas. Quatro quilos dela é de maconha do tipo skunk. Só neste ano, janeiro até agora, em fevereiro, uma tonelada e cem quilos foram apreendidas e também incineradas. Mais de uma tonelada este ano já foi apreendida. E nós esperamos, realmente, que esse número aumente bastante, de maneira que a gente possa diminuir, sensivelmente, ou se possível, zerar o tráfico de drogas no nosso estado. A população pode participar desse trabalho ligando para o 181, que nós vamos iniciar todo um processo de investigação, que chegue a esse resultado positivo que vocês estão vendo aqui. Outros lotes de drogas serão incinerados após decisão da Justiça. A última grande incineração aconteceu em 2017. E na madrugada de hoje, uma ambulância, um carro funerário e materiais hospitalares de uma unidade básica de saúde foram incendiados em Lábia, no sul do estado. A ação pode ter sido uma retaliação à intensificação do policiamento e à aplicação de ações mais rígidas na unidade prisional da cidade. O município agora só tem uma ambulância para atender toda a população. Até o momento, nenhum dos infratores foi identificado. A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que a situação em Lábia está sob controle e que enviou o reforço policial à cidade para criar estratégias de combate à criminalidade. No próximo bloco, tragédia no centro de treinamento do Flamengo. Dois amazonenses da categoria de base escapam do incêndio em instantes. Legenda Adriana Zanotto